Informação do jornalista João Paulo Capelanes. O atacante Jô do Corinthians não se reapresentou hoje no CT com os demais companheiros. Segundo apurado pelo Capelanes, o jogador era guardado para tratar um desconforto na coxa hoje no centro de treinamento do Corinthians mas o próprio não apareceu. O atacante Jô tem contrato até 2023 com o Corinthians, mas a permanência do jogador poderá ser rediscutida devido aos problemas e a falta de desempenho técnico recente. Jô começou sua trajetória no futebol pelo Corinthians. Com apenas 16 anos, 3 meses e 29 dias, ele estreou entre os profissionais, quando o Timão enfrentou o Guarani pelo Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no dia 19 de julho de 2003. Depois de 35 dias, tornou-se também o atleta mais jovem a marcar um gol. Isso aconteceu contra o Internacional durante uma vitória por 3 a 1. Passados mais de 14 anos, ele voltou ao Parque São Jorge e foi um dos principais nomes do plantel de 2017, campeão do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, ele se tornou o primeiro jogador do Corinthians a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Foram 18 gols, assim como Henrique Dourado, do Fluminense. Além disso, Jô foi considerado o melhor atleta da competição. Ainda em 2017, o atacante marcou 7 gols em 12 clássicos com Palmeiras, Santos e São Paulo. No momento, Jô estava se recuperando de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Dessa forma, ele foi um dos jogadores ausentes na partida do Corinthians no último domingo. O atacante Jô, há muito tempo, não vem apresentando bom futebol, e de algumas semanas para cá tem estado ausente em várias atividades do Corinthians. Sempre por motivo de lesão, conforme alegações do clube. Queremos saber sua opinião, fiel torcida do Corinthians. Jô não tem mais espaço no Corinthians e deveria ser emprestado ou vendido? Você ainda confia que o Jô pode ajudar o Corinthians dentro de campo? Responda sua opinião nos comentários deste vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. Vamos acompanhar o caso e trazer todas as novidades para a fiel torcida do Corinthians. Jô não tem mais espaço no Brasil, mas não tem mais tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo. Obrigado.